Nós não iremos tão cedo pro Brasil. Acontece que eu falei com a moça da agência Nicole e ela disse Dora, sinto muito, mas você não vai pro Brasil? Oi gente, pra quem não conhece eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB E hoje eu começo mais um vlog pra vocês Não consigo virar gente, que eu tô sentada aqui Oi, fala oi galera Oi galera Fala, tudo bem com vocês? Não Não, você que tem que perguntar, tudo bem com vocês? Fala Fala pra eles, tudo bem? Fala, how are you? Mostra a camiseta do Pokémon, que hoje na escolinha Você tem que ir de camiseta do Pokémon, mostra aqui pra eles Não quer, quer só tomar o suquinho, né? Ó gente, hoje ele tem que ir de Pokémon na escola, né? O que é isso aí que você tá tomando? Do cu Do quê? Água Hum, tá bom E agora onde você vai? É que eu pegue a mão Nós vamos pra escolinha Pra escolinha, que essa coisa é amagotosa, gente Vamos pra escolinha? Olha lá, gente Vamos pra escolinha? Fica na cadeca Fica na cadeca Faz ela rir, filho Dá uma risadinha pra ela Pra ela rir Faz pra ela, filho Faz pra ela O que você tá fazendo? Que que é isso? Fazendo cocô? Na frente das câmeras? Então fala pra galera Tchau, galera Eu tô indo pra escola Tchau, galera Fala Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Tô indo pra escola Tchau, galera Tchau 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 Bora pra escolinha Amor Quem você tá chamando? Amor Quem é o amor? O neném É o neném? Não, mas você tá chamando o papai, não tá? O neném tá chamando o papai Fala então Chama o amor 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 Vamos, amor É que eu chamo, gente O Rubens Aí eu falo Vamos, amor Aí ele fala, né? Chama o papai Amor Amor Colinha Colinha Tá bom Tá bom Tchau Gente, nem falei nada pra vocês Mas é que foi muito corrido Eu treinei e vim correndo aqui na Gi Olha o meu cabelo, Gi Gi, tudo bem? Tudo bem Toda, toda, toda Toda magrelinha Como sempre, né Gi Olha isso A Gi tá contando aqui pra mim Que agora ela tá treinando muito Já treinou tanto, tanto glúteo Que quase caiu a bunda dela De tanto que ela treinou Ficou com dor no nervo, o ciático, né? Muita dor Que bom, que bom que você tá treinando Fica feliz Que bom que você tá com dor Que bom que você tá com dor, né? Sinal que você tá treinando Gente, olha aqui Eu tô com muito cabelo branco Eu já falei no vídeo até E a Gi falou que vai dar um tratinho pra mim agora Fazer umas luzes, né Gi? Vamos Vamos embora Gente, olha isso Gi, você é demais, cara Ó Gente, graças a Gi Que eu não cortei esse cabelo Porque toda vez Eu vim aqui uma vez Eu falei, ah não Gi Acho que eu quero mudar Quero cortar Ah não, seu cabelo tá bonito Deixa assim E graças a ela Meu cabelo tá desse tamanho aqui Olha Eu vou deixar Não vou cortar mais não Obrigada, viu Gi? Ficou maravilhoso Meu Deus, gente Olha isso Gente do céu Olha esse cabelo Amei, Gi Você é demais Muito obrigada Eu estava necessitada De fazer luz Meu cabelo Vocês viram aí, né? Olha aqui em cima Cadê? Cadê os cabelos brancos? Não tem mais Ai, como é fácil tirar o cabelo branco Nossa Ai, dá um alívio de fazer isso no cabelo Eu Essa semana vai ser bem corrida Fiz o cabelo hoje Segunda Amanhã Vou ter que marcar certinho Amanhã ou quarta Vou fazer a minha unha Vou correr atrás Pra comprar um vestido, gente Porque Eu vou no casamento sábado Preciso urgente de um vestido Lembra que eu falei Que o Logan vai carregar as alianças Espero que tenha conseguido Estou rezando também Pra isso O que vai acontecer Então Essa semana vai ser bem corrida Por conta disso, né? Quinta-feira a gente tem podcast Então Se você ainda não se inscreveu No nosso DR Vai lá DR Podcast Se inscreva no canal E sexta-feira Que a gente vai viajar A gente vai ir até Na parte da manhã O Logan vai Treinar lá Um dia Pra ver se ele vai Ai, meu Deus Se ele vai conseguir carregar isso Bom Vamos ver se ele vai ficar acanhado No meio do fogo Mas Espero que dê tudo certo Eu vou gravar Óbvio que eu vou gravar pra vocês aí Gente, estou fazendo o vídeo, né? Terça, quinta e domingo Tá bem corrido a vida E eu preciso focar Nos meus projetos aqui Na overall E outras coisas Mas Eu não vou deixar de gravar Pra vocês aí, tá? Assiste até o final Deixa o like É muito importante, gente Vocês deixarem o like Eu sei que às vezes a pessoa Assiste pela TV Não dá pra deixar o like Mas vai lá No seu celular rapidinho E já deixa o like, tá bom? E depois você volta a assistir De novo Pela TV E também comente Comente bastante Quando eu falo no canal Pra vocês comentarem Eu fico feliz Porque depois eu vejo Cara, tem muitos comentários O meu vídeo fica muito bom Por conta disso Tem muitos comentários E eu fico feliz Eu falei também Que eu queria bater 300 mil Da outra vez Mas não é 400 mil A Nath me corrigiu lá Colocou os 400 mil Quero muito bater 400 mil Tá? Então se inscreva no canal Já confere, gente Se você é inscrito no canal Teve várias pessoas Que me mandaram Dizendo que tava escrito E depois foram ver E não tava mais Então às vezes acontece isso Tanto aqui Como no Instagram Se você não me segue No Instagram ainda Tem muita gente aqui Que não segue no Instagram Então vai lá também Me segue no Instagram Me segue No Facebook Vou começar a postar no Facebook Também Então me segue lá no Facebook Na página Dora Rodrigues Segue no TikTok Também Eu tenho TikTok Tava meio defasado Lá não tava postando Mas eu vou voltar a postar também TikTok é Dora Rodrigues 8 Segue em todas as redes sociais Tá bom? Me dá aquela força Tá? Tchau 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 Inclusive eu preciso contar pra vocês Que nós não iremos tão cedo No Brasil Eu vou chegar em casa Gente acabei de chegar aqui em casa Ganhei um presente Um presente do Educoff Educoff Gente vocês conhecem o Educoff? Muita gente deve conhecer Porque ele tem um canal gigantesco aí no YouTube E ele me deu esse presente aqui ó Isso aqui é um espelho Que você passa o protetor solar E aí ele mostra pra você Aonde você passou E aonde você tem que passar Pra você passar certinho Perfeitinho no seu rosto Eu vou fazer o teste Vou contar pra vocês se funciona Vou tentar também Com uma base Ver se também se funciona Se dá certo Daqui a pouco ele tá vindo aqui O Rubens foi dar uma volta Com ele de carro Porque ele tem um carro top Que o Rubens tá de olho Um Tesla É a hora que eles chegarem aqui Eu filmo pra vocês Enquanto isso Vou fazendo minha refeiçãozinha Da It Fit Meal Gente tô morrendo de fome Eu fiz duas refeições só hoje Já são quatro e meia da tarde Daqui a pouco tenho que buscar Um dos meus pequenos Bora comer It Fit Meal A comidinha fit Com gostinho de Brasil E aí Dora? Gente isso é do cofre Pra quem não conhece Não, ninguém conhece Não é assim também Ui eu tenho um espelho Ah cara gente Segue ele lá Dá uma forcinha pra ele Porque o cara não tem muito escrito Nossa que horror que fica Nossa credo É mas é pra você ter uma noção né Jesus Eu não sabia Que ficava assim Vamos testar Gente fizemos o teste aqui ó Com o espelhinho que eu ganhei Tem que ser com celular Tem que filmar com celular Na verdade deu certo Mas eu vou ter que filmar Aquela Eu tô filmando assim né Eu te mando o vídeo aqui Tá você vai me mandar? Manda o vídeo Você coloca Fechou Então a gente testou E realmente funciona gente É surreal esse negócio Parece que eu tô com uma cara preta De um lado A única coisa ruim É que não funciona com a maquiagem Nossa funciona Tá dando pra ver aqui Pelo celular tá dando pra ver Meu Que da hora Gostei Bom a gente testou A gente né Você passou Bom a Educoff testou Com a minha maquiagem Gente não deu certo Ele não gostou Muito da cor O que elas incorporam? Você percebeu que elas incorporam? É verdade É verdade É verdade Tava falando normal até agora Mas ela incorporou Porque tipo É como se ele estivesse falando Entendeu? Então gente Eu não gostei Entendeu? Não incorporou Com a minha igreja Ah bom Mas a gente testou Com a maquiagem Gente não deu certo Ficou meio estranho Ficou branco Pelo menos o protetor Foi o que você falou Não vai ter o problema De queimar nas partes É Porque às vezes Se queima assim Tipo Você passa que nem o nariz Aí fica queima Que queima Que queima E agora não vai ter esse problema Então use o cupom Educoff12 Lá no site Não sei de onde Eu vou criar aquela telinha Da Amazon Tem que você coloca Várias coisas que eu comprei Cara você tinha que Muito saber Eu tenho uma da Shopee Eu tenho uma da Shopee Caraca Não Faz muito isso Já fui Bom é isso Gente Fui buscar essa Essa pequenininha Na escolinha Ele é louca Né Hum Coisa magutosa Filho fala aqui com a galera O que que você vai fazer É O que que você vai fazer com o papai Ah você vai bater no Spider-Man Sim E você vai brincar com o papai Peraí papai pega você É Não nem papapá Você quer fazer papapá neles Já Mas aqui Já Tá bom Vai Nossa foi um papapá mesmo Hein cara Caiu tudo Olha eu tava comentando aqui Com a galera Que a gente Não vai tão cedo pro Brasil Por quê Ué porque eu tô comendo a Caterina Então o que acontece gente A gente achou Opa Saúde A gente achou que o A certidão de nascimento Fosse chegar em Pelo menos Duas semanas aí Acho que é mais rápido Do que tá sendo Na verdade né É E Acontece que eu falei Com a moça da agência A Nicole E ela disse Dora Sinto muito Mas você não vai Pro Brasil Antes de maio Quer dizer Antes de maio Não vai chegar a certidão De nascimento E o que acontece Quando chegar Não filho Nossa Olha lá mãe Ela tá danizada Ele bateu na mão dela Que eu ia xingar Eu ia achar ruim Filho Brinca com ela De novo Aqui ó Ela gostou Brinca com ela Vai Fala pra ela Olha lá filha Olha lá Olha lá amor Amor Amaninha Vai Amor Devagar Ó Devagar nela Devagar filho Ela tá dando muita risada Você não pode bater Fortão nela Tá bom Vamos pegar o maninho Vamos pegar o maninho Ai gente Ela tá muito sorridente Ela falou que não chega a certidão Antes de maio Ou seja Se chegar em maio Até eu tirar o social security Tirar o passaporte A gente só vai pro Brasil Lá pra julho mesmo Ai eu fiquei triste Porque eu tô morrendo de saudade do Brasil Morrendo de saudade dos meus pais Quero muito tá aí Curtir Tentar fazer um encontro de inscritos Com vocês A gente vai né De qualquer jeito Mas se Deus quiser Será em junho ou julho Talvez até eu consiga fazer o aniversário do Logan lá Que é 17 de julho Então a gente vai ver né Mas ela disse que pode ser que chegue antes Mas não é certeza Eu achei que eu fosse em abril Pro Brasil Abril mais um julho Mais três meses aí A gente vai O que importa é que A Caterina é nossa Ahá Uhul A Caterina é nossa Ahá Né Eu sei gente Não pode ficar balançando ela assim Alguém me mandou lá Que eu balancei ela no Instagram Falou que não pode Criança não pode Enfim Desculpa aí Deixa eu dar um banhão nela No Logan E colocar a pequenininha pra dormir Filho Conta aqui pra galera O que você tá conversando com o papai aí Eu não entendi Pode falar de novo? Ah espera aí Que ele tá tomando uma água Tá ocupado É O que você conversou com o papai? Então conta O que você tava falando com o papai? Agora ele não quer mais conversar Ele conversou bastante né amor? Tá falando Vamos pagar a tela Eu não mando vídeozinho Pra você por aí É? Fala sorry É tem que tomar água né Que o tanto que você tá falando Eu não falo que o anjo Que é o pacho O pacho? O pacho de novo? O que você vai me falando pacho? O que é pacho? O pacho? É É A chica A chica? A chica? A chica? O pacho é O pacho é O pacho é O pacho é E E O pacho é O pacho é O pacho é Sabe o que ele tá falando? Ele falou que vai contar pro pacho Que o pai dele tá fazendo dieta Ah é? Aham Ô filho Ô filho Mas conta uma coisa Papai Mamãe tá fazendo dieta? Tá Tá? Peraí Peraí Deixa eu perguntar de novo Só mamãe tá fazendo dieta? Não Não Ah O papai tá fazendo dieta? Não Não? Ninguém tá fazendo dieta? Não Você tá O neném tá fazendo dieta? Não Não? Deixa eu ver a pança Deixa eu ver como é que tá a sua pancinha Fala Você tá forte? Você tá secão Tá trincadão Tá lindo É É É É É É É Papai Aham Papai Gosta de conversar Viu? Tá na hora de nanar Não tá não? É Tá na hora de nanar É Então Então O que tem que falar aqui? Quem gostou desse vídeo aqui já sabe Deixa aquele likezão Comenta o que você quer ver no próximo vídeo E fui Tchau Caraca Você termina assim Tem 300 vídeos no seu canal São 300 Nath Coloca algumas vezes que ela terminou o vídeo Dessa clave Tipo todas Boa, legal, legal, legal Dá tchau Tchau Quem gostou desse vídeo já sabe Deixa aquele likezão Quem gostou desse vídeo já sabe Deixa aquele likezão Quem gostou desse vídeo já sabe Deixa aquele likezão Comenta e se inscreve no próximo vídeo E fui 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 Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau